Bem-vindos ao nosso vídeo sobre corrigir ofertas inativas ou suprimidas. A página de corrigir seus produtos no Seller Central ajuda você a analisar e resolver problemas que fazem com que suas ofertas fiquem inativas ou suprimidas dos resultados de pesquisa dos clientes. Para acessar a página de corrigir seus produtos, selecione o ícone do menu no canto superior esquerdo do Seller Central, passe o mouse sobre Inventário e selecione Gerenciar todo o inventário. Em seguida, clique em Pesquisar ofertas suprimidas e inativas na seção Ferramentas de ofertas da página Gerenciar inventário. No lado esquerdo da página Corrigir seus produtos, você verá os problemas atuais com as suas ofertas. Você pode classificá-los com os filtros Concluído com problemas ou Ofertas incompletas. As ofertas classificadas como Concluídas com problemas são aquelas que você enviou e que aceitamos no catálogo da Amazon, mas não estão mais disponíveis para a compra ou não podem mais ser exibidas para os clientes. Ofertas incompletas são aquelas que você enviou, mas não aceitamos no catálogo da Amazon porque exigem mais informações. Abaixo dessas opções, você verá seu número atual de ofertas inativas, suprimidas das pesquisas e em risco. Para saber mais sobre essas categorias, selecione o ícone de ponto de interrogação ao lado do título de cada sessão. As ofertas suprimidas, por exemplo, são produtos que removemos e não estão visíveis na Amazon.com.br. As supressões geralmente ocorrem por possivelmente ser um produto duplicado ou pela falta de um requisito da página de detalhes do produto, como uma imagem principal com fundo branco. Você também pode usar o campo de pesquisa da página, bem como os filtros Logística, Data de Alteração, além de Classificar para localizar um produto ou problema específico. Quando estiver pronto para resolver um problema na oferta, você poderá fazer isso diretamente na página Corrigir Seus Produtos. Aqui estão alguns exemplos de problemas que você pode resolver nessa página. Você pode adicionar um requisito de detalhe principal da página que esteja ausente, como uma descrição do produto ou uma imagem principal compatível. Você pode tratar SKUs fora de estoque atualizando a quantidade ou selecionando Reabastecer. Ou você pode revisar um possível problema de estar duplicado. Se você determinar que as ofertas mostradas não estão duplicadas, escolha Não estão duplicados para corrigir o problema. A maioria das ofertas inativas ou suprimidas entrará no ar cerca de 15 minutos após a correção, mas, em alguns cenários, podem levar mais tempo para serem resolvidas, pois exigem análise humana. Esses cenários podem incluir a análise de ofertas que estão bloqueadas ou precisam de aprovação. Seu anúncio pode exigir etapas adicionais de reativação, que não estão atualmente incluídas na página Corrigir Seus Produtos. Se seu anúncio permanecer inativo após você corrigir o problema, acesse a página novamente para verificar se são necessárias etapas adicionais para que você consiga reativar. Também recomendamos verificar a página Corrigir Seu Produto regularmente para ajudar a garantir que os clientes possam encontrar e comprar seus produtos. Isso conclui nosso vídeo sobre como corrigir suas ofertas inativas ou pesquisas por ofertas suprimidas no Seller Central. Obrigada e boas vendas na Amazon!